Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato e estamos juntos nesse projeto de leitura da Bíblia em um ano. Eu convido você para me acompanhar. Vamos começar a leitura de hoje? Gênesis capítulo 43, de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, Não voltem à minha presença a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou, por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhes responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse, Se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, Leve estes homens à minha presença, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjulgar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa, Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, Mas, no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens E cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou o Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles, então, prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, Porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido E curvaram-se diante dele até o chão. Ele, então, lhes perguntou como passavam e disse em seguida, Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? E eles responderam, Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar E, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos E também dos egípcios que comiam com ele Porque os egípcios não podiam comer com os hebreus Pois isso era sacrilégio para eles Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade Do mais velho ao mais moço E olhavam perplexos uns para os outros Então lhe serviram de comida da mesa de José E a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros E eles festejaram e beberam à vontade Gênesis capítulo 44 A taça de José na bagagem de Benjamim José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa Encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar E coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem Depois coloque a minha taça, a taça de prata Na boca da bagagem do caçula Junto com a prata paga pelo trigo E ele fez tudo conforme as ordens de José Assim que despontou a manhã Despediram-se os homens com seus jumentos Ainda não tinham se afastado da cidade Quando José disse ao administrador de sua casa Vá atrás daqueles homens E quando os alcançar Diga-lhes Por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber E para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade Quando ele os alcançou Repetiu-lhes essas palavras Mas eles responderam Por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã A prata que encontramos na boca de nossa bagagem Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela Morrerá E nós os demais seremos escravos do meu senhor E disse ele Concordo Somente quem for encontrado com ela Será meu escravo Os demais estarão livres Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a O administrador começou então a busca Desde a bagagem do mais velho Até a bagagem do mais novo E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim Diante disso Eles rasgaram as suas vestes Em seguida Todos puseram a carga de novo em seus jumentos E retornaram à cidade Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José Ele ainda estava lá Então eles se lançaram ao chão perante ele E José lhes perguntou O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder de adivinhar? Respondeu Judá O que diremos a meu senhor? Que poderemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos Agora somos escravos do meu senhor Como também aquele que foi encontrado com a taça Disse porém José Longe de mim fazer tal coisa Somente aquele que foi encontrado com a taça Será meu escravo Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai Então Judá dirigiu-se a ele dizendo Por favor, meu senhor Permite-me dizer-te uma palavra Não se acenda a tua ira contra o teu servo Embora sejas igual ao próprio faraó Meu senhor perguntou aos teus servos Se ainda tínhamos pai e algum outro irmão E nós respondemos Temos um pai já idoso Cujo filho caçula Nasceu-lhe em sua velhice O irmão deste já morreu E ele é o único filho da mesma mãe que restou E seu pai o ama muito Então disseste a teus servos Que o trouxesse a ti Para que os teus olhos pudessem vê-lo E nós respondemos a meu senhor Que o jovem não poderia deixar seu pai Pois caso a fizesse Seu pai morreria Todavia disseste a teus servos Que se o nosso irmão caçula Não viesse conosco Nunca mais veríamos a tua face Quando voltamos a teu servo A meu pai Contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito Quando nosso pai nos mandou voltar Para comprar um pouco mais de comida Nós lhe dissemos Só poderemos voltar para lá Se o nosso irmão caçula for conosco Pois não poderemos ver a face daquele homem A não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco Teu servo, meu pai, nos disse então Vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos Um deles se foi E eu disse com certeza foi despedaçado E até hoje nunca mais o vi Se agora vocês também levarem este de mim E algum mal lhe acontecer A tristeza que me causarão Farão com que os meus cabelos brancos Desçam à sepultura Agora, pois, se eu voltar a teu servo A meu pai Sem levar o jovem conosco Logo que meu pai Que é tão apegado a ele Perceber que o jovem não está conosco Morrerá Teus servos farão seu velho pai Descer seus cabelos brancos À sepultura com tristeza Além disso Teu servo garantiu a segurança Do jovem a seu pai Dizendo-lhe Se eu não o trouxer de volta Suportarei essa culpa Diante de ti pelo resto da minha vida Por isso agora te peço Por favor Deixe o teu servo ficar como escravo Do meu senhor No lugar do jovem E permite que ele volte Com os seus irmãos Como poderei eu voltar a meu pai Sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal Que sobreviria a meu pai Gênesis capítulo 45 José revela a verdade A essa altura José já não podia mais conter-se Diante de todos os que ali estavam E gritou Façam sair a todos Assim Ninguém mais estava presente Quando José se revelou A seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José Seus irmãos Eu sou José Meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos Ficaram tão pasmados Diante dele Que não conseguiam responder-lhe Chegue mais perto Disse José Seus irmãos Quando eles se aproximaram Disse-lhes Eu sou José Seu irmão Aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflijam Nem se recriminem Por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou Adiante de vocês Já houve dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos Não haverá cultivo Nem colheita Mas Deus me enviou A frente de vocês Para lhes preservar Um remanescente nesta terra E para salvar-lhes A vida com um grande livramento Assim não foram vocês Que me mandaram para cá Mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó E me fez administrador De todo o palácio E governador de todo o Egito Voltem depressa meu pai E digam-lhe Assim diz o seu filho José Deus me fez senhor de todo o Egito Vem para cá Não te demores Tu viverás na região de Gozem E ficarás perto de mim Tu, os teus filhos Os teus netos As tuas ovelhas Os teus bois E todos os teus bens Eu te sustentarei ali Porque ainda haverá cinco anos de fome Do contrário Tu, a tua família E todos os teus rebanhos Acabarão na miséria Vocês estão vendo com seus próprios olhos E meu irmão Benjamim também Que realmente sou eu Que estou falando com vocês Contem a meu pai Quanta honra me prestam no Egito E tudo o que vocês mesmos Testemunharam E tragam meu pai Para cá depressa Então ele se lançou Chorando sobre o seu irmão Benjamim E o abraçou E Benjamim também o abraçou chorando Em seguida beijou todos os seus irmãos E chorou com eles E só depois Os seus irmãos conseguiram conversar com ele Quando se ouviu no palácio do faraó Que os irmãos de José Haviam chegado O faraó e todos os seus conselheiros Se alegraram Disse então o faraó a José Diga a seus irmãos Que ponham as cargas Nos seus animais Voltem para a terra de Canaã E retornem para cá Trazendo seu pai E suas famílias Eu lhes darei O melhor da terra do Egito E vocês poderão Desfrutar A fartura dessa terra Mande-os também Levar carruagens do Egito Para trazerem As suas mulheres Os seus filhos E seu pai Não se preocupem Com seus bens Pois o melhor De todo o Egito Será de vocês Assim fizeram Os filhos de Israel José Lhes providenciou Carruagens Como o faraó tinha ordenado E também mantimentos Para a viagem A cada um Deu uma muda De roupa nova Mas A Benjamim Deu trezentas Peças de prata E cinco mudas De roupa nova E a seu pai Enviou dez jumentos Carregados Com o melhor Do que havia no Egito E dez jumentas Carregadas de trigo Pão E outras provisões Para a viagem Depois Despediu-se Dos seus irmãos E ao partirem Disse-lhes Não briguem Pelo caminho Assim Partiram do Egito E voltaram A seu pai Jacó Na terra de Canaã E lhe deram a notícia José ainda está vivo Na verdade Ele é o governador De todo o Egito O coração de Jacó Quase parou Não podia acreditar neles Mas Quando lhes relataram Tudo o que José Lhes dissera E vendo Jacó Seu pai As carruagens Que José enviara Para buscá-lo Seu espírito Reviveu E Israel Disse Basta Meu filho José Ainda está vivo Irei vê-lo Antes que eu morra Terminamos aqui A leitura de hoje E amanhã Continuaremos Lendo o livro De Gênesis Tenha um dia Vitorioso Deus abençoe Sua vida De Gênesis De Gênesis De Gênesis